Glória a Deus, a palavra de Deus é escudo pra mim e pra você, vamos glorificar esse Deus neste momento Senhor a Deus, nós te glorificamos porque tu és um Deus poderoso, um Deus maravilhoso um Deus que está no controle de todas as situações, louvado seja o nome do Senhor ó Pai não tem porta que resista diante da tua presença e nós estamos aqui clamando como os teus filhos ó Pai atende o nosso clamor, atende a nossa voz ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, somos carentes da sua presença não queremos nada sem o teu querer ó Deus, esteja conosco ó Pai, ó Espírito Santo de Deus nós te louvamos, nós te bendizemos, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia o Deus que você serve é poderoso amém, podeis assentar, que Deus abençoe queria conhecer quem está nos visitando hoje, pela primeira vez, segunda vez tem alguém? não? são todos de casa, vocês são muito bem-vindos que Deus abençoe, você que está nos assistindo aí de forma online que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família e Deus é poderoso na sua vida também, amém e nós agora teremos a nossa mídia